Música Imagine que você precisa fazer uma cirurgia. Você tenta atendimento em um hospital público, mas descobre que a fila de espera é gigantesca. E até lá você tem que usar uma faixa que te aperta, machuca sua pele, dificulta respirar. Aí você decide tentar uma campanha online para arrecadar o dinheiro para fazer a cirurgia com um médico particular. Você sabe que não tem garantia de conseguir as doações, só que além disso você recebe na sua página manifestações que são ofensas, que são tentativas de te humilhar. Essa é a história do Bernardo Gonçalves e de outros homens trans que tentam estratégias de financiamento coletivo para fazer uma cirurgia de mamoplastia masculinizadora. Que é um procedimento reconhecido pelo SUS para adequar as mamas à vivência que eles têm. O procedimento que o Bernardo tentou não é incomum. Tem muita gente que tenta financiamento coletivo e vaquinhas para fazer cirurgias e necessidades de saúde. A diferença é que Bernardo e outros homens trans, além da lentidão do SUS, tem que enfrentar o ódio transfóbico. A diferença é que o Bernardo Gonçalves e a Câmara é um projeto de teóso 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 de te